Item de número 2, processo 48500-002346-2017, dígito 94. Reajuste da Receita Anual de Geração, RAG, das usinas hidrelétricas em regime de cotas, nos termos da Lei nº 12.783, de 2013, para o ciclo 2017-2018. Relator, diretor José Jurosa Júnior. O termo aditivo ao contrato de concessão de geração estabeleceu o regime de tarifa regulada. Esse regime foi estendido para os prestadores temporários de serviços de geração de energia elétrica nos termos da portaria do MMS 117-2013. E a tarifa é resultante do caldo da Receita Anual de Geração, a RAG, com reajuste prevido para 1º de julho de cada ano. O regime de tarifa regulada também se aplica aos contratos de concessão, celebrada no âmbito do leilão nº 2, de 2014, da usina Três Irmãos e do leilão 12, de 2015. Em 19 de julho de 2016, foram homologadas RAGs das usinas hidrelétricas em regime de cotas, nos termos da Lei nº 12.783, de 2013, para o período de 1º de julho de 2016 a 30 de junho de 2017, nos termos da resolução homologatória 2.107. Em 27 de julho de 2016, a resolução 737 aprovou o submódulo 5.6 do PRORETE. E em 29 de julho de 2016, a resolução 2.177 fixou o valor da tarifa atualizada de referência para o ano 2017. A Lei nº 13.360 alterou o percentual do SEFUR sobre o valor de energia elétrica produzida a ser paga por titular de concessão ou autorização de exploração do potencial hidráulico. Em 21 de março de 2017, a resolução 2.208 homologou a RAG inicial da usina hidrelétrica Volta Grande. Em 16 de julho de 2017, a resolução 2.247 homologou a RAG inicial da usina hidrelétrica de Jaguar e também de Miranda. Em 18 de julho de 2017, o despacho 1.069 apresentou o resultado dos recursos administrativos interpostos pelas concessionárias de geração em face à resolução 2.107. Em 3 de maio de 2017, o MME editou a portaria 178, estabelecendo a revisão da garantia física e energia das unidades cotistas listadas de seu anexo com vigência a partir de 1º de janeiro de 2018. Em 22 de maio, a matéria veio à minha relatoria. E em 30 de julho de 2017, a SGT apresentou o calco de reajuste das RAG aplicável aos períodos de 1º de julho de 2017 a 30 de junho de 2018, nos termos da nota TEC 193. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria faz uma manifestação conjunta para os itens 2 e 3, opinando pela juridicidade das minutas de resoluções homologatórias a serem deliberadas pela diretoria. E conforme o regime instituído, a RAG deve ser calculada, considerando os valores da GAG, acrescido aos encargos de uso e conexão da parcela de ajuste, pela disponibilidade apurada, da taxa de fiscalização e dos custos associados aos programas de pesquisa e desenvolvimento. Com a aprovação do submodo 12.4 ProRet, usinas passaram a fazer jus desde o processo tarifário do ciclo 1516 ao recebimento dos adicionais de receita e remuneração dos seus investimentos em melhoria e bens não reversíveis. Para as usinas com novos contratos de concessão, celebrado no âmbito do leilão 12 de 15, também foi estabelecido o retorno da bonificação de outorga. Ressalta-se que, para essas usinas, a remuneração dos investimentos em melhorias e bens não reversíveis foi incorporada às respectivas propostas apresentadas no processo licitatório. Além disso, os novos contratos de concessão prevêem que as RAG dessas usinas sejam reduzidas em 30% a partir de 1º de janeiro de 2017, em obediência à resolução 2 do CNPE. A resolução de 30% também aplica-se à garantia física e ficará disponível ao regime de cotas. Os custos relativos às contribuições do PIS e CONFINS e ao SEFUR devem ter a cobrança autorizada pela NEL, sem, todavia, integrar a RAG, calculada da agência. Para as usinas hidrelétricas alocadas no regime de cotas, a GAG e OIM, no último processo tarifário, foi autorizado pelo IPCA, mesmo procedimento adotado na RBO. Das usinas do leilão 12 e 15. Não houve atualização monetária para as GAG e OIM das usinas hidrelétricas de Jaguari, Miranda e Volta Grande, em respeito ao prazo mínimo de 12 meses para o reajuste após a entrada do regime de cotas, conforme a portaria MMS 117. Para as usinas com contrato de concessão renovável, foi considerado um adicional de receita, quando couber, para remuneração dos bens não reversíveis em melhorias, conforme dispõe-se o módulo 12.4 do PRORED. E a resolução 5.4.1 prevê que a cada processo tarifário da geradora em regime de cotas, deve ser acrescida a RAG, de cada usina uma parcela de ajuste em função do seu desempenho apurado. Conforme estabelecido no artigo 9 dessa resolução, a parcela de ajuste pela indisponibilidade apurada será considerada igual a zero até o final do terceiro ano de vigência do contrato. E, desta forma, os parâmetros de indisponibilização foram calculados pela SRG e seus impactos adicionados à RAG nos presentes processos. O INS recalculou os índices de indisponibilidade total verificados que foram considerados na RAG, no ciclo 16 e 17, para os usinas de Marimbona e Porto Colômbia. Com essa modificação, a diferença apurada, devidamente atualizada, foi incluída no presente processo. E o resultado obtido por usina foram aplicados nos encargos setoriais, que é a taxa de fiscalização e o PID. Quanto a outros ajustes, a Lei nº 13.182, de 15, entre outros aspectos, tratou de alocação de cotas de garantia física de energia e de potência das usinas de elétrica da Chess para o distribuidor do SIM. Assim, para o ciclo 17 e 18, não serão considerados os 121.1 MW médio e garantia física total da Chess, que atualmente já são destinados ao consumidor alcançados pelo artigo 22 da Lei nº 11.943, cujos contratos foram prorrogados mediante o sistema da Lei nº 13.182, de 15. Na RAG, foram considerados os efeitos do despacho nº 1.069, de 17, que deu provimento parcial aos pedidos de reconsideração interposta em face à resolução nº 1.107, que homologou a RAG no ciclo 16 e 17, conforme detalhado na nota técnica 193 da SGT. Para a usina de Jupiá, licitada no leilão de nº 12, de 15, e cuja operação foi realizada temporariamente pela CESP, no período de 8 de junho de 15 a 30 de junho de 16, houve a operação no componente financeiro de R$ 31.119,29, decorrendo do despacho nº 1.069,17. A SGT informou que, para essa usina, houve uma diferença entre o valor da cobertura do uso do sistema de distribuição definido na RAG no ciclo 15 e 16, e o valor efetivamente pago com base na tarifa, estabelecido na resolução 1.944,15 da Electro. Assim, considerando que, à época, a CESP era a prestadora do serviço temporário, e que, atualmente, a operação da usina já foi transferida ao condicionário vencedor do leilão, e que o valor apurado é inferior ao 2.10 da antiga GAG-OM, percebida pela prestadora durante a prestação temporária do serviço de geração, os valores devidos devem ser pagos em parcela única de R$ 870.368,87 a CESP. E o valor total a ser considerado na recontabilização a ser realizado pela CCE na competência de 1.16 será de R$ 901.483,16. A SGT também informou que foi identificado um erro na atualização da GAG-OM da usina São Simão, considerando na RAG no ciclo 16 e 17, pois a usina entrou em regime de cota em 15 de nove de 15, sob a condição de prestador temporário de serviço de geração de energia elétrica. Assim, conforme a portaria MME 117-13, deveria ter sido respeitado o prazo de 12 meses para sua atualização. Por isso, foi apurada uma diferença entre a GAG-OM, atualizada pelo IPCA, para o período de 1º de julho a 14 de setembro de 16, e o seu valor sem atualização. Considerando a expectativa de licitação da usina até o final deste ano, a SGT sugeriu que o valor de R$ 1.700.000,00 seja devolvido em quatro parcelas. Finalmente, destaca-se que a Resolução 737 aprovou a primeira versão do submodo 5.6 do PRORET, Pesquisa, Desenvolvimento e Eficiência Energética, que estabeleceu com base o Manual de Contabilidade do Setor Elétrico, que a taxa de fiscalização deve ser descontada à base do cálculo do PID. E no processo de reajuste da RAG, no ciclo 16 e 17, foi apurada pela primeira vez a taxa de fiscalização dentro do próprio processo, tendo sido contemplada com base do cálculo do PID. Com isso, foi apurado um valor de PID no último processo, sem a taxa de fiscalização, na sua base obtida por usina, diferentes em relação ao valor homologado. E o resultado foi incorporado neste processo. Quanto aos resultados, a RAG, para o ciclo 16 e 17, resultou em pouco mais de R$ 5.300.000,00,00, a composição é dada pelos itens do gráfico 1. Um custo de transporte de 31,3, a GAG e OIM 33,4, a RBO em 33,1 e os bens não reversíveis em 1,1. Observe-se que na tabela 1, a avaliação do componente da RAG em relação aos valores homologados da resolução de 2.107, que definiu a RAG no ciclo 16 e 17. Então, nós temos aí uma avaliação da RAG 16 e 17 para a RAG 17 e 18, uma avaliação negativa de 4,75%. E esse principal fator que explica as avaliações da GAG e OIM no RBO e dos custos de transporte é a redução de 30% desses componentes da RAG, das usinas licitadas em relação aos 12 e 15 a partir de 1º de janeiro de 2017. E o efeito dessa redução é percebido em todos os ciclos 17 e 18. Isso contribuiu para que o custo da transmissão fosse limitado a avaliação de 11,95%, já que representa, em termos monetários, 96% dos custos com transporte. E o reconhecimento dos investimentos com aprovação do submodo 12,4 do PRORED concentrou no ciclo 15,16 e 16,17, o que justifica a redução da remuneração para o próximo ciclo. Esse fato também repercutiu com os valores definidos após o recurso administrativo apresentado contra a RAG homologada para o ciclo 15,16 e incluído o componente de outro ciclo 16,17. Essa tarifa média associada às cotas é calculada pela soma das respectivas do CFUR e do valor total da RAG apurada dividido pela garantia física contratada em cotas. Com a publicação da portaria MMS 178,17, que estabeleceu a revisão da garantia física para 17 usinas do regime de cotas, a partir de 1º de janeiro de 2018, com a redução de 280,24 MW médio, o caldo da estimativa da CFUR foi realizado por semestre para incorporar essa alteração. E, como resultado, foram obtidas as tarifas médias de MWh sem imposto ao preço de repasse das usinas no regime de cotas no processo tarifário das distribuidoras incluindo os tributos PIS, PASEP e COFINS, conforme o submódulo 3.2 do PRORET. E as tarifas, então, são apresentadas na tabela 2. A tarifa sem tributos no ciclo 16,17 foi de R$ 60,96, para o ciclo 17,18 do segundo semestre de R$ 55,47, e do primeiro semestre de R$ 18,57,48. Já com impostos, com tributos, desculpe, no ciclo 16 e 17, em 67,17 centavos, no ciclo 17 e 18, ou seja, no segundo semestre de R$ 17,61,12, e no primeiro semestre de R$ 18,63,34. Observe-se que a tarifa média do segundo semestre de R$ 17,00 reduzida em R$ 9,01, e no primeiro semestre de R$ 18,00 em R$ 5,7, também uma redução, com relação à tarifa média definida no último processo. E contribuiu para esse efeito o valor da tar definido para R$ 17,00, quando houve uma redução de 22,7% em relação ao valor de R$ 2,016. E a tabela 3 é apresentada no comparativo entre os valores do ciclo 16 e 17, homologada na resolução 2.107,17, e os valores para o próximo ciclo. Então, nós temos aí essa tabela que faz um comparativo entre o ciclo 16 e 17, 17 e 18. Então, diante do exposto e do que consta o processo em tela, voto pela missão da resolução homologatória na forma do minuto anexo, com o objetivo de homologar a receita anual de geração das usinas de elétrica em regime de cota nos termos da Lei nº 12.783, e 13, com vigência a partir de 1º de julho de 17 a 30 de junho de 18. Determinar a CCE que proceda a recontabilização da competência de julho de 16, a fim de considerar o valor de R$ 901.483,16, que deverá ser repassado em cota única à CESP, referente ao financeiro apurado para o período em que a CESP esteve designado como prestador temporário do serviço de geração de energia elétrica na usina de Jupiá. E, além disso, determinar que a devolução do financeiro da usina de São Simão ocorra em quatro parcelas nas contabilizações de competência de julho a outubro de 17. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria, então, decidiu por homologar a receita anual de geração das usinas de elétrica em regime de cotas, nos termos da Lei nº 12.783, de 2013, com vigência no período de 1º de julho de 2017 a 30 de junho de 2018. Também por determinar que a CCE proceda à recontabilização da competência julho de 2016, a fim de considerar o valor de R$ 901.483,16, que deverá ser repassado em cota única, a CESP, referente ao financeiro apurado para o período em que a CESP esteve designada como prestador temporário do serviço de geração de energia elétrica da usina de Jupiá. Também por determinar que a devolução do financeiro da usina de São Simão ocorra em quatro parcelas nas contabilizações de competência, de julho a outubro de 2017. Próximo item. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada